Quem se compara ao nosso Deus Que fez as estrelas e nome as deu Que o impossível jamais conheceu O rei majestoso, o Senhor sobre todos Sou tão pequeno diante da glória De um Deus poderoso, Deus vitorioso Sentado em seu trono, com os anjos cantando Santo, santo, santo Pra sempre reinando Cantemos a canção que não envelhece no céu Santo, santo E toda a terra está Cheia da sua glória Santo, santo Sou tão pequeno diante da glória De um Deus poderoso, Deus vitorioso Sentado em seu trono, com os anjos cantando Santo, santo, santo Santo, santo Cantemos a canção Que não envelhece no céu Que não envelhece no céu Santo, santo E toda a terra está Cheia da sua glória Santo, santo E toda a terra está Cheia da sua glória Cheia da sua glória Cheia da sua glória Cheia da sua glória E quando a trombeta tocar Pra sempre iremos cantar Esse som não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Esse som não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Esse som não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Esse som não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Cantemos a canção Que não envelhece no céu Que não envelhece no céu Que não envelhece no céu Santo, santo E toda a terra está Cheia da glória Santo, santo Santo, santo E quando a trombeta tocar E quando a trombeta tocar Pra sempre iremos cantar Esse som não envelhece no céu Esse som não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Esse som não vai parar A igreja vai cantar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Nós temos a canção Que não envelhece no céu Santo, santo E toda a terra está Cheia da sua glória Santo, santo Levante as suas mãos Levante as suas mãos Vamos Vamos, vamos Você que anseia pelo céu A nossa alma está preparada Não para um lugar A nossa alma não está preparada Não só Para andar por ruas de ouro Não só para ver rios de cristal Não A nossa alma está ansiosa Para encontrar com alguém Não Não é por um lugar É por quem está lá Alguém aqui que está ansioso Para encontrar com Jesus Aqui Vamos, vamos, vamos Só quem está ansioso Para encontrar com Ele Só quem está ansioso Para vê-lo Só quem está ansioso Para naçá-lo Vamos, vamos, vamos Brasil Este som Este som Não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos Gritar Santo, santo Este som não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos Com os anjos sem cessar Santo, santo Este som Não vai parar Vamos, vamos A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo, santo Sabe Este som Não vai parar A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar Santo Santo Aleluia 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 Obrigado.